E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esses dias atrás, fazendo lives lá na plataforma roxa, eu joguei com um sub que tinha um inventário espetacular, uma faca Blue Jam, que me bugou. Na hora que a gente tava jogando junto ali uma GCzinha, eu olhei a faca e falei, tá pega, que faca é essa, mano? Nem sabia que tinha uma faca desse calibre no Brasil. Não é uma carambi, tinha um outro modelo de faca Blue Jam. E aí eu fiquei bem interessado no inventário dele. A gente jogou GC, jogou uns mix, adicionei ele na Steam pra uma possível troca no futuro, quem sabe. E aí resolvi fazer esse vídeo do inventário dele. E tá custando mais de 100 mil reais. Pra servir como inspiração pra vocês aí que me acompanham. Tenho o sonho de construir um inventário maneiro no CSGO. Tenho o desejo de ter algumas certas skins pra coleção do CSGO. Porque dá uma animada muito top você ter umas skins maneiras ali na hora de jogar. Dá realmente mais vontade de jogar CS, eu tô ligado como é que é isso. Então hoje a gente vai analisar o inventário do Jihad, que tava junto comigo aí nas últimas streams jogando. Um cara muito firmeza, joga muito. Convido todos vocês também que estão assistindo esse vídeo a me seguir lá na plataforma roxa. Eu tô fazendo muitas streams lá. Tem a lojinha de skins que eu vou colocar um monte de skin maneira. Vou fazer vários sorteios de faca lá também. Só de olhar o destaque aqui dele, a gente já percebe uma porrada de coisa. Tem Dragon Lord, tem Raul, tem facas, tem luvas. Rocks, olo, mano. Ó, se liga só. O Jihad lançou o brabo aqui. Quatro rocks, olo. Um adesivinho aí mais hypado de 2022, né? Que tá custando 300 reais. Será que vem craft por aí com esse rocks? Podemos aí já especular o que ele vai fazer com esse adesivo. Ou talvez ele vai só guardar pra vender com lucro depois, né? E galera, antes de analisar todas as skins aqui do Jihad, eu só queria pedir um favor pra vocês. Vou deixar um comentário fixado com o link de uma pesquisa. Se você gosta de skins de CSGO, tem o sonho de adquirir skins maneiras pro seu inventário, construir um inventário bacana. Você vai lá e responde algumas perguntinhas na pesquisa. Porque eu tô bolando um conteúdo maneiro pra poder ajudar todos vocês, desde o iniciante até o avançado. Todos que querem conseguir skins insanas no CSGO vão em breve poder contar com a minha ajuda total. Preenche lá a pesquisinha pra me ajudar, porque isso vai ajudar vocês. Em breve eu solto mais detalhes aí desse novo projeto. E vamos então começar aqui a luvinha número 1 aqui do inventário do Jihad. É uma Pandora, float 0.29, né? Pandora Field Tested. Cara, eu gosto demais dessa luvinha aqui. Já tive algumas no inventário, mas eu sei porque... Mas Pandora nunca para no inventário, mano. Eu sempre acabo trocando ou vendendo. Essa luva aqui tá custando um pouco mais de 13 mil reais. Começando bem aqui já a primeira skin high tier aí dele. Passando aqui pra primeira página. Gostei da organização do inventário, velho. Bem no meu estilo também, né? Todos os lixos aqui, entre aspas, às vezes não tem lixo, né? Dentro da unidade de armazenamento, com certeza, alguns investimentos aí, alguns stickers e tal. Só tem 210 itens. E aqui, vamos já nas skins caras, mano. Vamos começar com essa HAL, que tem um float bom, velho. 0.17, pisando em Minimalware. Pra quem gosta de usar M44, essa daqui é a skin dos sonhos, né, mano? Nem precisa ser Minimalware, Factor New. Nesse float aqui já tá muito irada. Essa HAL no mercado da China tá custando 15 mil reais. Cara, eu acho sensacional. Me dá vontade de ter uma HAL de novo, eu já tive algumas, eu sei. Eu gosto bastante dela. Hoje em dia, eu não tô usando a M4A4, tô usando a M4A1 silenciada mesmo. Mas, com uma HALzinha dessa do inventário, dá mais vontade de usar a M4A4 do que a M4A1. Continuando, logo depois da HAL, tem a skin que me chamou a atenção do inventário dele. Quando a gente tava jogando ali, eu morri, fiquei na tela dele e falei Eita porra de rádio, que faca é essa, meu querido? É uma Nomad Blue Jam. E é uma Nomad muito irada, mano. Eu tava atrás de uma Nomad um tempo atrás, acabei desistindo da ideia. Depois de fazer uma oferta em uma Nomad top 1 do mundo lá. Eu não trouxe uma pro Brasil, mas ele trouxe, tá aqui. Mano, que faca espetacular. Se ele tiver afim de vender, eu tenho interesse. Eu vi uma similar no Buff, com float bem parecido, por 17 mil reais. Então, acredito que o preço dela fica em torno aí dos 15 mil reais. Bem parecido com o preço da HAL, né? Só que parece custar muito mais. Mas, na hora que eu vi essa faquinha na minha tela, eu falei Caraca, moleque! Um dos melhores patterns aí de Nomad, né? Dá pra gente ver que o azul é oceano. Tem apenas uma manchinha dourada na ponta da faca e uma outra manchinha vermelha. Bastante azul, tipo 97, 98% de azul. Sei lá, eu sou meio ruim com o Humerus. Mas acho que deve chegar perto aí dos 99% de azul. Uma faca muito maneira, mano. Já deixa aí uma nota pra essa faca de 0 a 10, cara. Eu dou a nota 9 pra essa faca, mano. Pra ficar melhor, só se não tivesse a manchinha mesmo na ponta, né? Eu acho que aquela manchinha vermelha ali não faz muita diferença. A manchinha na ponta é realmente a que mais pega meu olho, assim, mais chama atenção, né? Vai direto na ponta da faca. Mas a minha, cara, bicho, também tem uma manchinha amarela. É normal nas facas, né, mano? Geralmente, só um ou dois patterns de faca que não tem mancha nenhuma. Faca Blue Jam, no caso, né? Bom, continuando aqui, galera. Só nesses itens que eu vi, já deu quase 50 mil reais, mano. Então, 577, será que é Blue Jam? Muito louca, mano. Só a cabecinha dourada, o resto é um azul bem oceano. Não faço ideia do preço dessa skin, porque eu não manjo de 577. Até tava pensando em comprar uma 577 Blue Jam pra combinar com os outros itens do meu inventário, que são Blue Jam, né? Mas eu não faço a menor ideia do preço dessa skin específica nenhuma. Eu sei o preço, né? Não faço ideia. Continuando, ele tem uma AK Blue Jam Tier 1, mano. Isso aqui é muito bom. Quando é Tier 1, significa que tá entre as melhores. E a gente pode ver, mano, essa parte de cima aqui parece muito com a minha 661, tá ligado? É bem parecido mesmo. O que muda é aqui atrás, né? Na bundinha da AK. Praticamente quase nenhuma tem a bundinha toda azul, só a 661 mesmo. Eu lembro que eu já tive uma AK parecida com essa no passado. Também era Tier 1 e com adesivos azuis. Eu lembro que eu raspeço adesivo. Mas essa daqui dele tá muito irada, mano. Gostei bastante dessa AK. Agora, a respeito do preço, só pesquisando pra descobrir. E, galera, essa AK não é nada barata. A mais baratinha que eu encontrei tá R$22.000, cara. A AK Blue Jam é um negócio muito caro. Principalmente se tratando das AKs do Tier 1, né? Os melhores patterns de Blue Jam. Tô impressionado com o preço dessa AK aqui, mano. R$20.000, muito top. Vai chegar em R$100.000 o inventário dele. Tem muita coisa aqui ainda, mano. Vamos direto pra luva, vai. Esse que eu tô curioso. Porque foi com essa luva que eu vi a faquinha nomad dele, né? E falei, eita, pega. Esse kit tá diferenciado. Essa luva tá na casa de R$8.000,00 com esse float aqui. E fica um kit enjoado, galera. Se liga só. Luva Vice, parte azul ali da luva, combinando com o azul da faca, né? Toda vez que eu vejo uma luva Vice, eu penso em comprar uma, mano. Mas aí, eu vejo que as outras skins do meu inventário não combinam muito. Só a faca mesmo. Daí, eu fico com a minha luvinha azul mesmo. Continuando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui com adesivo e tal. Tem uma Jiggle Blaze. Tem uns adesivos aí que acho que não devem acrescentar muito valor. Essa deserte com esse float tá na casa de R$2.000,00. Tem também aqui uma faquinha Fade. É uma Butterfly Factor New com quase 100% de Fade. Ele deve usar quando ele estiver enjoado da Noma de Blue Jam, né? Mas eu não enjoaria, não. E é uma faca que com essa porcentagem aqui, 99% de Fade, tá sendo vendida perto de R$12.000,00. Continuando. Será que ele tem uma Mac 10 Blue Jam também, mano? Olha lá, se liga. O tanto de azul. Caraca, mané. Essa é uma das Mac 10 que mais tem azul, com certeza. Esse pattern aqui é bom, hein, mano? Novamente. Sai um pouco aí do meu foco. Mac 10 Blue Jam, eu não tenho muita noção de preço e tal. Mas é uma skin bem bonita, mano. Bastante azul. Aí tem mais uma faca. Essa aqui é uma Safira. Uma faca de R$12.000,00. Pra quem gosta de Safira, mano. Essa não tem erro, mano. Não tem como errar com o Flip Safira. É muito top. Glock Fade com 4 crowns? Meu amigo. Eu já pensei diversas vezes em ter uma Glock Fade com 4 crowns. Inclusive, se eu vender a minha por algum motivo, pra pegar uma skin mais cara, etc. Sei lá. Pegaria uma Glock Fade dessa. Bom saber que o Gerard tem uma. Agora, o preço não é nada barato, mano. Essas Glocks aqui custam pelo menos R$10.000. E eu achei uma escolha maneira demais aqui pro inventário dele, velho. Sério. Essa Glockzinha aqui, com essa luva, ficou muito, muito bom, mano. E aí, temos os 4 Vox, né? Que dá em torno de R$1.200,00. Temos mais uma Butterfly. Essa aqui, com o float bem alto, pra dar aquele efeito, né? Enferrujado mesmo. Essa faca aqui, quanto maior o float, mais bonita ela fica. E temos a WP dos sonhos de todo mundo, né, mano? A WP Dragon Lore. Que nesse float aqui, 0.18, você acha no mercado da China, por R$23.000,00. É uma skin belíssima, né, galera? Porra, kit completo, mano. Dragon Lore, float baixo, HAL. Duas das melhores luvas do CSGO. Safira, Blue Jam, Nakabu Jam. Mano, Glock com 4 Crowns também, né? Caraca. O inventário do Jihad me impressionou, mano. Eu não tinha visto todas as skins, porque a gente jogou umas 3 partidas só. Agora vendo skin por skin, mano. O inventário dele tá de parabéns, mano. E a minha extensão tá calculando aqui que o inventário dele custa R$25.000,00, né? R$135.000,00, mais ou menos. Eu acho que passa um pouco mais disso, porque a minha extensão não tá calculando aqui o preço da faca, Blue Jam. Então acredito que o inventário dele chegue perto aí de R$150.000,00, mano. Sem dúvidas, um dos melhores inventários do Brasil. Só skins selecionadas, todas com cores parecidas e tals, né? E ele tá aqui nesse grupo High Tier Brasil, que eu também faço parte. Mas eu acho que ele já pode entrar no Ultra High Tier Brasil, que é um grupo onde só colecionadores com mais de R$100.000,00,00, podem entrar. Eu vou pedir pra galera convidar ele aqui nesse grupo, porque o inventário dele passou fácil de R$100.000,00,00. E aí, o que vocês acharam do inventário do Jihad? Qual que é a nota do inventário dele? Mandem nos comentários. Mano, eu achei o inventário nota 10. Estão muito bem selecionadas as skins, né? Ele tem variedade de facas, variedade de luvas, a cada hora, M4 da hora, Alpe da hora, Glock da hora. Meu amigo, tudo de bom no inventário dele. É um cara gente boa, joga muito CS, tá me acompanhando aí nas lives. Agradeço aí de Rádio por ter jogado com a gente, participado das partidinhas aí de Mix, GC e tal. Se deu uma força boa. E se você também quer jogar comigo, mano, vai lá no meu canal da Plataforma Roxa, me segue lá. Vou fazer live quase todos os dias, jogando CSGO, avaliando as skins de vocês, analisando inventários, dando dicas de investimentos. Pra isso que eu tô colocando também o link da pesquisa aí embaixo, porque eu quero saber o que vocês precisam do luguinho aqui. Então me ajuda aí que eu vou ajudar vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece do like. Tamo junto. Falou!